As vezes adepenso em chorar, pois não posso suportar, esta dor que trago em mim. Então me desespero, choro e grito, que eu preciso de um abrigo, pra que eu possa lhe esquecer. Então me desespero, choro e grito, que eu preciso de um abrigo, pra que eu possa lhe esquecer. Você não sabe o quanto hoje eu sofro, que eu morro de desgosto, por não conseguir lhe amar. Então me desespero, choro e grito, que eu preciso de um abrigo, pra que eu possa lhe esquecer. Então me desespero, choro e grito, que eu preciso de um abrigo, pra que eu possa lhe esquecer. Você não sabe o quanto eu sofri, que por você quase morri, ao saber que me deixava. Sabendo que jamais eu poderei me amar, meu bem, eu sofro e começo a chorar. Então me desespero, choro e grito, que eu preciso de um abrigo, pra que eu possa lhe esquecer. Então me desespero, choro e grito, que eu preciso de um abrigo, pra que eu possa lhe esquecer. Eu preciso de um abrigo, pra que eu possa lhe esquecer. Eu preciso de um abrigo, pra que eu possa lhe esquecer. Eu preciso de um abrigo, pra que eu possa lhe esquecer. Obrigado.